Saudações pra todos vocês Tá, chega! Deveu errado Nossa, alface é caro? É uma vassoura de canela Salada é barata Ah, sério? Quero ver pra você fazer melhor, Lô Todos os dias, só isso, não dá minha vida inteira Fala, tô habilitando novo Nesse, não tem nada de errado Se vocês querem que eu continue, coloca aí, tá? Nos comentários Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Loverdose Se você não sabe, Loverdose são vídeos todos os dias na última semana do mês No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma coisa muito legal Que vocês sempre me pedem Eu adoro levar vocês comigo no mercado daqui E mostrar as diferenças dos preços, até dos produtinhos E vocês sempre falam Lô, tenta fazer um vídeo onde você vai comprar alguma coisa aí E alguém do Brasil também vai comprar praticamente as mesmas coisas Pra gente ver a diferença dos preços Então é exatamente isso que eu vou fazer hoje Dei esse desafio pro meu irmão Então vamos ter que fazer, eu aqui e ele lá em Vinhedo, no Brasil Um jantar italiano Então esse vai ter que ser o menu Então tem que ter o aperitivo, tem que ter o prato principal Sobremesa, bebidinha E o nosso budget vai ser 30 dólares Só que 30, esquece o dólar na real Porque assim, não vamos converter nesse vídeo Então pra gente ver a diferença da própria moeda Como que vai funcionar isso O que que 30 reais uma pessoa conseguiria comprar no Brasil E o que que, os 30 dólares que é o... Aqui a gente não converte, né? A gente ganha em dólar, então gasta na mesma moeda Então o que que isso daria pra gente gastar aqui Então dei esse desafio pro meu irmão Vocês vão ver ele comprando as coisinhas dele O que que ele vai conseguir lá com 30 reais pro jantar italiano E o que que nós vamos conseguir aqui com os nossos 30 dólares Então bora lá comigo Que eu tô ansiosa Vídeo de comida, eu fico tipo... Tô animando Bora lá Pronto pessoal, cheguei aqui no mercado Quando eu fazer assim com o dedo, o Davi vai aparecer Quer ver? Eu queria os grilos de novo Acho muito engraçado Ai, o Davi sempre fez isso com isso É que eu gosto dos grilos Tá, foi a última vez, gente Ou se vocês querem que eu continue Coloca aí, tá? Nos comentários E aí galera, como é que vocês estão? É o seguinte Eu tô aqui no canal da Lohane Primeiro, eu vou querer uma salada pra começar Porque a salada é barata Ela vem com alface, rúcula Tem umas cenouras e tomate Eu acho que é isso E é 6 e 45 Bem, a gente já pegou a salada Que vai ser basicamente o prato de entrada Eu não tenho etiqueta, gente Pra mim é prato A gente tá com a nossa sacolinha aqui, ó Dos soldadinhos A gente trouxe... Onde que a gente comprou essa? Foi aqui mesmo, né? Foi no Marshalls, ó É, a gente sempre traz a nossa sacola reutilizada Lembra lá dos telefones de Preston, lembra? É, é verdade Na nossa rua Quem aí dessa época vai lembrar Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu fiz publicidade e propaganda E minha monografia foi sobre sacolinhas plásticas Lembra que você só fazia trabalho disso por tipo de 6 anos? Foi... Nossa, 6 anos, 6 meses E você também ficou escolhendo fazer trabalho disso quando tinha tema livre Nossa, é verdade Tipo, com 6 anos você só falava de sacolinha plástica É verdade, é porque eu era experta em sacolinha plástica Eu sabia tudo, tudo Então até na faculdade aqui nos Estados Unidos A professora falava assim Ah, tem que fazer uma redação e escolher um termo Sacola plástica Deixa eu começar, deixa eu mostrar a minha nova capinha Eu acabei de buscar Quem tá nos stories viu eu buscando Olha que bonitinha Ela é tipo minha bolsinha E aí você pode colocar assim, ó Pra ficar bem turista É que eu sempre falo Essas cores são a paleta da Lô Eu amo Comprei na Amazon, gente Super baratinho Aí aqui, ó Você pode abrir e ter cartão Tá, enfim Já tô mudando o... É, agora já vai ser um review do produto Vídeo de comprinhas, tá Ó, 1,89 Não, mas ele é bem pequenininho Pô, tá bom esse Ó, da marca do Publix Olha, de alho e cebola Então tá ali o preço, ó 1,38 Tá bom Mas vai pegar de qual sabor? Esse daqui, alho e cebola Gostoso Molinha de tomate, check Fechou Então alho tinha 30 Menos 1,38 Você tem 28,62 ainda Eu não vou falar que macarrão que eu vou fazer Mas quem ama isso Acho que vocês já vão entender Eu vou pegar Ovo, tá E esse aqui é por 2,94 Porque isso aqui vai ser basicamente o meu molho Acho que já dá um pouco pra entender Beleza Chegamos aqui no macarrão Eu quero espaguete O preço é alguma coisa em torno de 3, 4 Então Espaguete Então a gente tem a nossa massa Agora eu preciso de... Nem eu sei, cara A gente pegou o macarrão já E o que faltava é o queijo É... Eu vi esse aqui Ele tá por 3,50 Então eu acho que vai ficar legal E eu acho que uma quantidade mais do que necessária Pra fazer Então agora a gente precisa de... A receita original usa bacon Eu acho que usa bacon Ou a gente vai procurar uma bem bacana Com peça bacana E vamos nessa Eu espero que eu não esteja já correndo no budget Vamos nessa Tô vendo qual vai ser a massa que eu vou comprar Qual macarrão Gente, eu amo Se eu pudesse comer o macarrão todos os dias Só isso Não dá minha vida inteira Isso que você é menos italiano Que eu É, verdade Nossa, olha Essa daqui, ó Já vem pronta Tá falando que tá fully cooked Então, ó Falou que só em 60 segundos Você coloca no microondas E já tá pronto Ah, sério? Tuba Se o meu cameraman não vai receber salário, não 4 por 5 Aqui, ó 91 centavos, ó Porto linguine Esse daqui é 1 dólar? É Bom, 1,15 1,25 Por aí Tá, então eu vou pegar esse Linguine é gostoso, né? Então você tem uns 27,30 Por aí Vou pegar tomate picadinho Pra poder colocar junto De 86 cents Nossa, baratinho Baratinho 26,49 ainda Tá bom Beleza Ficou super barato Bora lá, então Porque esse aqui é a parte principal já É, falta uma carninha Umas coisinhas sobremesa Tá show Tá indo bem, amor Gente, eu amo morango Olha só 3,99 Uns morangão Vou pegar agora Umas coisinhas De colocar no macarrão Que eu não sei o nome Qual? Parece parsley Mas eu acho que não é parsley Eu não sei falar em português Ah, aquilo se chama salsinha verde Salsinha, é isso? Parsley Eu gosto do parsley O cilantro tem um gostinho mais forte Nossa, um massinho desse Tá por 2... 2,19 E 19 É assim, tudo que é saudável Achei mais caro É, achei meio caro, né? Mas Dá um gostinho a mais no final Ah, vai começar a chuva Você tá vendo o trovão? Aí, ó Aí começa a chover Olha que bonitinho Parece aquele cassino de Las Vegas Verdade Ó Isso, chove na minha frutinha Ah, já acabou? Nossa, que miséria de água Só isso? Saladinha É, macarrão e molho, né? Não, mas saladinha antes, né? Ah Tem que ter o prato... Comprar... Aquelas prontas já? Tá Eu tava ali só mexendo as coisas, né? Aí olha o que a Lô achou que ela quer É uma vassoura de canela Não posso mentir Aí o cheiro é maravilhoso Nossa Mesmo fechado Tá sendo um cheiro tão gostoso de canela E ela quer levar é quatro Mas eu falei pra ela Vai sair do seu orçamento Não, vai sair, mas olha Quatro dólares pra poder ter um cheirinho gostoso no jantar italiano Tá O jantar pode incluir também o cheiro Sim As luzes, tá Então... Isso pode passar, então Tem vinte e trinta e um A Lohane não tinha me falado até então que a gente usaria, tipo, três pratos A sobremesa, o prato principal e o prato de entrada Ela falou pra mim isso há mais ou menos uma hora Então eu tava contando com esses trinta pra conseguir fazer todo o macarrão tal coisa Que vocês vão descobrir no final do vídeo Só que eu vou ter que fazer três pratos Então bacon fica bem caro pra isso Eu vou tentar pegar alguma carne de porco Alguma coisa parecida pra ficar primeiramente apresentável E segundo gostoso, né Porque é por isso que a gente tá fazendo E vamos nessa Eu vou procurar aqui Eu já falo com vocês A gente pegou aqui presunto por dois e vinte e nove Cara, cara Perdão Isso sim é sucesso, tá Quando alguém me fala de Itália eu lembro de vinho E a gente não tem vinho, né Então a gente vai comprar aqui um tang de uva Pra, sei lá, parecer com o vinho esteticamente E também porque é muito bom E custa um real Quero ver você fazer melhor, Loh E alguém já, com o curso aqui que a gente pegou Alguém tem uma ideia de qual que é o nome da receita Comenta aí embaixo Ok, agora tem uma coisa A gente precisa de uma sobremesa, correto? Eu não tenho ideia de como fazer alguma coisa de fato Então eu vou dar uma Vou dar uma leve trapaceada A gente vai pegar uma coisa pronta Eu tava pensando em algo com morango Então eu vou ter uma torta O que o senhor acha de uma torta de morango? Aquela ali O que o senhor acha? Pode ser Pode ser? É Não, é uma sobremesa Demorou Eu vou ver Eu gostaria de uma torta de morango, por favor Peguei a torta de morango E saiu por seis e cinquenta Eu tenho quase certeza que o budget tá incrível Acho que não vai ter nenhum problema Saladinha, saladinha Eu gosto de salada bem simples Nossa, ó Cinco dólares o alface Tá, essa é orgânica, né? Tem essas outras aí Caro pra Dedell Nossa, alface é caro Mais caro que macarrão Acho que não vai ter salada não Nossa, você gasta quatro na canela A gente vai gastar três nisso, né? Tá Qual você quer, então? Vamos ver qual que a gente gosta Tem esse que você... Ah, mas você não gosta que é crunchy Então a gente vai levar essa aqui Três e dezenove Tá bom o preço Já tá tudo pronto, cortado e tal Meio molho também Meio molho, já vem a torradinha, né? Tá bom Então tá bom Três e nove E você tem dezessete e doze agora Vou pegar agora uma almôndega Deixa eu ver, é mais barato Seis... Ó, cinco e oitenta e quatro Tá bom Ela já vem temperadinha E é super italiano, né? Uma macarrãozinha com almôndega Então o quanto? Um, dois e oito Beleza, dá pra... Ó, gente, achei a sobremesa Tá caro, hein? Não, mas tem essa aqui Ó, um cheesecake Dezesseis dólares Dezesseis dólares Ah, mas eu queria uma torta inteira Ah, e quer? Quer muito também Ai, gente, olha Tem pumpkin pie Eu amo torta de abóbora Vou pegar, ó Uma torta de abóbora Essa daqui, olha Que ela já... Ela foi feita aqui na padaria Essa época do ano de outono É muito comum aqui Comer torta de abóbora Nos Estados Unidos Então eu vou pegar essa daqui pra comer E vou ver se tem um chantilly Porque todo mundo come com chantilly por cima Tchuuu Seis e vinte e nove Droga, gente Talvez eu tenha que deixar minha vassoura Que raiva Esse daqui, ó Quando você vê Cool Whipo Esse daqui Ele é chantilly também, tá? Mas eu peguei a marca do Publix Tá um e trinta e cinco Pra gente colocar em cima da torta Sobrou quatro e noventa e quatro Com a vassoura Com a vassoura? Top! Agora vamos pegar uma bebidinha Gente, olha o que eu encontrei aqui no Publix Guaraná por dois e vinte e cinco De quantos litros isso? Um e... Dois litros Aê, então o jantar italiano barra brasileiro A gente esqueceu de calcular o imposto Porque aqui nos Estados Unidos Todos os preços que vocês veem Por exemplo, três e vinte e nove Dois e cinquenta e nove Não é o preço final que você vai pagar Então se você vir com dois e cinquenta e nove Não é Porque tem um imposto ainda Que você paga quando chega no caixa Ao contrário do Brasil, né? Se você ver dois reais Vai ser dois reais Até estranho Sempre que eu volto pro Brasil Eu vou, tipo Eu sempre acho que vai ser a mais Mas é aquele preço Então vamos ali passar Que eu acho que já vai dar certinho O cravadinho Olha que bonitinho Um canão do dinossauro Eu ia gostar Que fofo Bem, a gente pegou tudo Então agora é pagar Eu vou ver se não tem nada de errado Mas eu acho que não Eu acho que a gente ainda tem uns dois Dois reais livres É, consegui A gente fez a compra E como vocês viram aí Deu certinho Calma aí, eu vou mostrar direito Eu ainda consegui um limão Que eu não mostrei pra vocês Porque, pô Salada sem limão fica bem vazia Qualquer coisa sem limão fica vazia E aí galera Como é que vocês estão? É o seguinte Já voltei pra casa Eu dei uma A minha mãe me ajudou aqui A gente arrumou aqui Ficou bonitinho E eu vou começar com o macarrão Eu escolhi um macarrão Um pouquinho diferente Já que o nosso budget Era bem baixo Eu quis fazer uma coisa bem diferente Tá? Fica mais legal E isso aqui é um teste, tá? Eu nunca fiz esse macarrão na vida Então Se der errado Deu errado Pra quem ainda não adivinhou A gente vai fazer macarrão a carbonara Quase carbonara Porque a gente tá usando queijo parmesão Não é picorino E a gente também não tá usando panceta Então É um Um carbonara aí Que a gente vai dar um jeito Pessoal Cheguei em casa então Então ó Isso daqui eu vou mostrar a notinha pra vocês Então no final eu comprei A minha vassoura de canela Gente, sério Vocês não tem ideia do cheiro Que tá de canela aqui dentro de casa Então no final eu comprei isso Comprei a torta de abóbora O linguine Almôndegas temperadas A latinha de tomate já Diced Que é cortadinho em cubinho O molho de tomate de cebola e alho Guaranazinha Parsley Que eu acho que é Qual que é o nome de Parsley mesmo? Salsinha Salsinha Caesar salad Salada Caesar E chantillyzinho Então tudo isso aqui Deixa eu pegar a notinha aqui Pra mostrar pra vocês Quanto que deu 27 dólares Eu ainda fiquei 3 dólares No positivo Então isso daqui ó O valor de cada um Pra vocês verem certinho Hoje o dia tá um pouquinho nublado Mas olha que vista linda Gente, eu adoro essa cozinha Porque eu fico aqui ó Cozinhando com essa vista aqui Vendo os cruzeirinhos passar Só fico na vontade Querendo fazer o cruzeirinho com eles Eles vão passar hoje É, tem 3 pra ir embora hoje já Sortudos Sortudos Bora cozinhar Galera, é o seguinte Loverdose Vídeo em tempo real Então rotina real Tava aqui Pra fazer o nosso almoço Super especial Já podem ver a roupa Que o Davi tá, né? E eu tô vendo isso aqui ó Um ferro de passar Gente, o Davi é muito assim Ele não consegue se concentrar Com a coisa Não, porque é um ferro de passar Que diz que é bom Vou testar depois O Davi nunca viu Pro ferro de passar na vida, né? Vem pra cá Senão eles não conseguem Te ver Ser muito alto Mudança de planos Vou ter que almoçar sozinha Porque o Davi foi chamado Mais cedo pro hospital Ele vai voltar só Pelo 1 da manhã E agora é tipo 1 da tarde Então é isso Vou ter que almoçar sozinha Vocês vão fazer companhia pra mim Então Muita companhia Porque vocês vão pegar E comer com a Lô E conversar, sabe? Tadinho Mas 1 da manhã Eu como com você de novo Então gente Eu vou aqui, né? Dou minhas saudações Pra todos vocês Tá, chega Chega Já foi demais Eu tô cansada Muito assim Davi tá muito cansado Tadinho Não tava esperando Que ia ter que ir agora Mas vida é real Então daqui a pouco Continuo com vocês Dou minhas saudações A todos vocês E desejo Muita paz Tô feliz paz Tô habilitando o novo Tchau 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 aqui, o nosso tangzinho e aqui tem o queijinho pra gente botar a parte, por favor não derrubem, eu gosto bastante de queijo. Temos aqui nosso macarrão a carbonara, nossa saladinha e nossa sobremesa e também tem o nosso tang que é muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado, eu acho que deu, foi bacana, 30 reais eu acho que deu legal e agora eu acho que vou comer né, espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigado, obrigado Aylo e eu acho que vamos fazer uma votação aí de quem ficou melhor. É isso aí galera, muito obrigado, até. Eola, se brigada por ter topado gravar esse vídeo comigo, tá bom? Ficou muito legal, amei aí você todo youtuber. Galera, siga lá meu irmão, tá bom? Vai lá no Instagram que ele tá sempre postando umas fotos bem bonitas. Mas meninas, assim, namoro só a partir dos 40, tá bom? Um super beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo, que no caso, é amanhã. Tchau! Tá muito Masterchef isso aqui, olha isso, que orgulho! Mãe, olha que orgulho! Olha essa macarronada italiana, mamma mia!